Bom dia, estamos de volta, temos um canal novamente, primeiro vídeo que eu estou gravando de vlog com o nosso canal de volta. Dá oi aí vocês. Bom dia. Fala Alice, bom dia. Bom dia, fala. Nesse tempo todo que eu fiquei sem gravar vlogs, a Alice já está falando o que? Bom dia. Ela fala bom dia, ela fala Aice, ela fala Butz, que é o Brutus. Ela já falou algumas coisas pra vocês verem, né? Eu fiquei sumida do que? Quase um mês sem gravar vlog. E como que as coisas modificam? Nossa, eu estou com essa cara de sono de quem acabou de acordar e vamos passear com a Alice agora. Então, pra quem não sabe, a Alice agora tem um canal, aquele novo canal que eu criei, quando o meu canal foi excluído, virou o canal da Alice. Então chama Alice Tomé. Ele está sempre aqui embaixo no box de informações, tem o endereço do canal dela, então se inscreve lá. Porque lá vai ser outro canal, eu já expliquei no outro vídeo, mas lá vai ser um outro canal. Vai ser um canal infantil, um canal de brincadeiras. Então se você está aqui por causa da Alice, se você tem filhos que gostam de ver a Alice, se inscreva lá no outro canal. Vai estar aqui embaixo, no box de informações. E lá vai ser um canal de brincadeiras e de videozinhos curtinhos da Alice e tudo mais, tá? Então se inscreve lá e agora a gente vai até gravar um videozinho dela, brincando aqui no Velotrol. E eu estou gravando o vlog pra vocês. E aqui continua o que? Vlog, real, eternidade, dia a dia e tudo mais, tá bom? Então, bora assistir mais um vídeo. Olá, onde estamos? Onde estamos? Estamos no shopping, mas estamos aonde? No paraíso. Loja de brinquedos, né? Onde vai um pouco do nosso dinheiro. Mas tem tanta coisa legal, tanta coisa legal que eu queria comprar tudo. Gente, esses de massinha são minha paixão, da Play Doe aqui, ó. Adoro. E boneca também, Barbie. Sou apaixonada por Barbie. Olha esse daqui. Olha esse que legal, que bonita legal. É do Frozen. O que ele faz? Mas ele só faz as coisas da praia, né? Frozen no verão. Foi o tema do aniversário, ó. Frozen, Olaf, no verão. Mas tem muita coisa legal. Olha esse daqui. Gente, fábrica de cupcake. Esse daqui vem um forninho. Olha isso. Tem das princesas. E esse daqui, ó, que é cozinha. Não vejo a hora da Alice entender e começar a brincar. Porque eu amo brincar. Eu brinquei de Barbie, confesso, até os meus 15 anos. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de brincar. Eu tenho uma crença na minha mente. Aqui, olha esse que legal, esse kit, né? Esse aqui, ó. Vem pouca massinha. Vem pouca massinha. Piquititinha. Ah, só que vem bastante acessórios. E tem as bonecas também, né? Tem a... Ah, e aqui é um... Ah, doutor Dentinho. Isso é que nem aquele lá da massinha, não. Eu acho que esse aqui vem mais acessórios. Ah, esse é um pote. Um pote. Olha o tamanho de acessórios que tem. É, mas um pote não adianta. Se bem que o pote é barato, né? Tipo assim, só as massinhas é mais barato. Aqui não, mas na americana eu acho que vende um pouco mais barato. A gente tá fazendo uma pesquisa de preço, de brinquedo, essas coisas. Porque a gente já quer ir comprando brinquedos para ali seus poucos. E também, como eu disse, lá no canal dela de brincadeiras, a gente vai começar a fazer algumas brincadeiras, algumas coisas. Olha esse daqui, que legal. Esse daqui eu achei barato. Olha aqui, ó. Olha o tanto de coisa que vem aqui do lado. Ó. Aqui, ó. A patrulha tá minha, ó. Bem mais barato. R$39,00. Então, esse daqui tá R$39,00. Olha esse daqui. R$39,00. Ah, eu vi. Tá, fiz um seguro. Olha esse daqui, o tanto de coisa que vem. Vem o rolinho aqui, ó. Vem o garfo, vem o negócio de cortar. Esse tá massa. E as formas aqui, ó. Aqui atrás. Olha aqui o tanto de coisa que dá para fazer com esse. É. Esse aqui tá legal. Não sei se tem esses kits aí, né? Vem aqui do lado aqui, ó. O garfo. Vem o negócio de espremer e fazer tipo macarrãozinho para fazer comida para a Baby Alive. Muito legal. Olha esse daqui. Massinha de areia. Olha aqui, ó. Massinha de areia. Gente, tem muita coisa legal. Aqui no Brasil as coisas são meio caras. Aqui a gente que já viajou, inclusive tem um vídeo de uma live que eu mostrei para vocês lá nos Estados Unidos, na loja de brinquedos. E tem um vídeo também de um tour pelo Walmart. Vocês podem ver que é nítida a diferença do preço dos brinquedos aqui para lá. Inclusive, já começa pela capital da Baby Alive. Mas a gente mora no Brasil e não tem condição de ficar indo para os Estados Unidos. E o dólar também não é barato. Então, acaba que a gente tem que comprar aqui mesmo. Então, a gente tá pesquisando, vendo o que a gente vai fazer, o que a gente vai comprar. E não se esqueça de se inscrever lá no canalzinho da Alice, que tá aqui embaixo no box de... Tá lá embaixo no box de informações, pra vocês verem no que que vai dar, qual brinquedo que a gente vai comprar, né, filha? E olha o penteado dela hoje. Puxa um pouquinho. Então, continuemos a passear, pesquisar e vendo o que que vai dar. Bom dia! Pra quem já acordou, o que? Sabadão toda maquiada. Prendi o cabelo aqui, mas o cabelo hoje tá bom porque a gente fez uma chapinha, na verdade. Estou aqui no quarto da Alice, fiz uma maquiagem, assim, muito marromeno, muito meia boca. Preciso fazer sobrancelha, preciso fazer pulso, preciso fazer... Então, ontem, como vocês viram, a gente... Nossa, eu acho que tá um pouco, assim, estranha a minha maquiagem, agora que é na iluminação. Tipo, muito blush, muita sombra e cara branca. Porque tem tempo que eu não pego sol. Enfim, relevem, tá? É porque eu tô na luz. E... Enfim, ontem eu fui no shopping, eu falo muito enfim, né? Vocês já repararam isso? Então... Fala aqui embaixo a palavra que você fala bastante, quero saber de vocês. Que eu... Antigamente eu falava tipo... Aí agora eu falo muito enfim... É... Então você fala... É, também eu falo bastante. Deixa aqui embaixo a palavra que você mais fala, que eu quero saber. Ontem, quando vocês viram, a gente foi pro shopping, comprou umas coisinhas pra Alice, né? Alice, ó, antes que alguém fale assim, tipo, Ai, vocês compraram muita coisa, consumismo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Alice, se vocês forem ver, olha aqui. Ela não tem praticamente brinquedo. Essas pelúcias aqui, ó, era tudo minha. Eu... Eu comprei porque eu sou a louca dos brinquedos, eu já era, tipo, criança antes de ter filho. Então assim, eu tinha brinquedos já, né? Eu tinha esses... Eu tinha o Lilo, o Lilo, o Stitch ali, do Lilo, o Stitch, tinha o Olaf do Frozen, eu tenho a Minnie e o Mickey. A ideia é isso aqui e livros. E essa caixa aqui de... Você vê o tamanzinho da caixa, ó, pequenininha. De brinquedos, ou seja, ela não tem quase nada de brinquedos. De boneca, ela tem a Semília, a Nudes, que vocês conhecem, e ela ganhou uma outrazinha. De uma sobrinha nossa. E... Brinquedo ela tem pouco, ela tem aquilo ali, tem aquilo ali, ela não tem quase nada de brinquedo. A gente não é uma pessoa muito consumista de brinquedo pra Alice, sabe? Porque ela é pequena, ela não entende muito, não tem necessidade dela ter brinquedo. Quando ela tiver maior, começar a entender, a gente vai começar a dar por merecimento, por comportamento e tudo mais. Mas ontem a gente fez meio que umas loucurinhas e compramos o quê? Um monte de coisinha pra ela e pro canal dela, tá? Então é isso que eu ia falar. Aqui a gente comprou, olha, tem... Vou mostrar pra vocês, peraí. Assim. Nós compramos quatro, três coisas. Tem essa caixa aqui, ó, gigantesca. Escolhe o tamanho, é quase lá na janela. Ela é grandona. Tem essa outra caixa aqui. Tem mais uma aqui. A gente mandou embalar tudo de presente porque nós vamos abrir no canal dela. E tem mais uma, peraí, mais um saquinho aqui. Que esse aqui, na verdade, veio de brinde por causa que a gente comprou uma dessas coisas aqui. Então, se vocês querem saber o quê que tem... Deixa eu tirar tudo das caixas. Dentro dessas caixas gigantescas. Esse monte de coisa. Vocês vão ter que se inscrever lá no canal da Alice, que lá que eu vou mostrar todos os presentinhos e tudo que tem aqui dentro, tá? Lá eu vou mostrar ela abrindo os presentes, rasgando tudo e mostrando cada coisa em separado como que é, tá? Como eu disse lá, é um canal muito legal, muito divertido de brincadeiras. Então, se você gosta, se você tem filhos, se inscreva lá. Tá aqui embaixo no box de informações o link, tá bom? E vou deixar fixado aqui nos comentários também. Então, se inscreva lá pra você saber o quê que tem nessas caixas. E se você tem algum palpite, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários do quê que tem dentro dessas caixas. Se você acertar, eu vou mandar um beijo no próximo vídeo, hein? Então, deixa aqui embaixo o quê que tem nas caixas. E tem uma novidade incrível. O canal da Alice, quando completar 10 mil inscritos, nós vamos sortear brinquedos. Então, a cada 10 mil inscritos, nós vamos sortear brinquedinho lá no canal da Alice, tá? Então, fica ligadinho. E ele não é brinquedinho básico, né? Brinquedinho bom, hein? Brinquedinho bom, hein? Então, fica ligadinho lá que talvez tenha o quê? Talvez tenha uma Baby Alive no sorteio. Talvez tenha o quê? Uma NURF, que é aquelas arminhas que estão na moda de coisinha. Lego, o quê? Pode ser qualquer coisa. Massinha, Playdor. Tudo isso a gente pode sortear, tá? Lá no canal da Alice. Então, compartilha, se inscreve pra gente poder sortear muita coisa. E aqui no canal também, tá bom? Não esqueça de se inscrever se você é novo aqui no canal. Beijo. Continua o vlog. Mininha mais linda, Jesus. Mamãe não sabe nem segurar o celular. Olha você de cachorrinho igual o Butz. Chama o Butz. Chama o Butz. Chama o Butz. Chama ele. Então, amamentar a emulezinha, olha a pose. A criança agora amamenta em pé, tá? Bom dia. Neném Codanda. Diga, cadê o sorriso mais gostoso, mamãe? Bom dia. Bom dia, Luvo. Quem é amor da mamãe? Ai, que princesa sonolenta. Esse negócio de ter dois no canal não é fácil, não. Passei um dia trabalhando com o canal da Alice. Nossa senhora, o que que é esse olho, Bruno? Nem me fala que eu tô com um olho igual uma louca. Olha isso, gente. Borrei o olho todo. Pegou um panda e ele não fala. Tô fazendo aqui agora, acabei de jantar, tá cheio de louça ali, ó. Pra lá, vamos jantar. E agora tô cozinhada aqui um feijão com um músculo dentro, que é pra Dona Alice. Mas já tem comidinha pra mostrar pra ela também. Vou dar a jantinha dela agora. Esse aí já é pra amanhã. E é isso. Seguimos nossa rotina aqui, firme e forte. Que vocês tanto gostam. Aí depois eu vou editar vídeo. Vou tentar criar uma vinhetinha aqui pro canal da Alice. E... E... E mais o quê? E descansar, né? Porque amanhã a gente ainda vai sair, tem compromisso. Ó, já abrimos, já gravamos pro canal da Alice. Olha o que que tinha dentro. Vou mostrar pra vocês. Tinha uma Baby Alive. Olha, muito linda. Baby Alive e lindos penteados. Ela tem um cabelo enorme. A Alice adorou. Uma mochilinha da Play Doh. Mais a massinha da Play Doh pra gente fazer comida. E essa Little Mome enorme. Que vem um carrinho de compras. Vem uma cadeirinha. Vem um monte de comidinha legal. Então lá no canal da Alice a gente vai abrir todas essas caixas. E mostrar pra vocês o que que vem. E vamos brincar com todas essas. Aqui, ó. Essa daqui que é a outra. É, vem esse carrinho. Ela adorou essa bonequinha porque é a Little Mome. É toda de paninho, ó. Ah, olha que delícia. E ela gostou das coisas que vem aqui dentro. Vem um monte de coisinha. Olha que legal esse leite. Ele sai, ó. E tem um monte de coisinha. Tem comidinha que vira. É um carrinho de compras aqui desse lado. E desse lado tem tipo uma cadeirinha pra bonequinha sentar. Ó. E ela amou esse daqui. Então se vocês quiserem ver tudo que vem. Quanto custa e como é que é e tudo mais. É só ir lá no canal da Alice que tem todas as resenhas. Todas as brincadeiras com esses brinquedos aqui. Abrindo a caixa e tudo mais, tá? Então se inscreve lá no canal dela. Né, filha? No canalzinho da Alice. É? Vai ter ela brincando com tudo isso. Ei. Ah. Princesa. Ah. 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 Tchau.